Qual o segredo? Que bom, como que veluco? Como assim que ela vê no lube? Quem que assiste vídeo de casal de um anime, cara? Não, tá de sacanagem, velho. Esse vídeo tem quase um milhão de vídeos. Fala, galera! Eu vou adorando o Fuzaco com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Hoje é o dia mais romântico. O dia mais romântico da sua semana. Nesse canal aqui, que é o melhor canal de top 10 casais de todos os animes. Você quer entender por que a Sakura não ficou com o Naruto? Ou como vai ser os casais finais da tripulação dos Chapéus de Palha? Eu nunca critiquei, sempre fui um fã ferrenho de casais. Esses dias... Cara de pau... O mundo de uma piscinha. Você quer saber qual que é o segredo do Luffy? Eu te garanto que assistir esse vídeo, você vai sair daqui um conquistador nato. Esse é o SBS, o vídeo mais romântico da sua semana. Quer participar? É só clicar, deixar sua perguntinha aqui no link. E a única coisa que supera o romantismo desse vídeo, é você votar no Mangão lá no Prime Best pra gente ir pra final. Se você curte o canal, curte o SBS, vota aí. Só tenho vocês, galera. O único canal com menos de um milhão é difícil brigar com as feras lá, hein? Então vota. Uma vez só votou. Se eu conseguir passar pra final, aí só no Top 3 a gente volta pra essa votação. Compartilha nos grupos aí. Vai, levante essa força da pior geração de todas. E é isso. Agora vamos descobrir todo o segredo por trás da sedução dos personagens de animes. E tirar todas as dúvidas. Duvidosas. Cassie Jones Old. Uma coisa que o anime adicionou em relação ao mangá no último episódio de 1070, foi a Nami dizendo que o Luffy sempre cumpre suas promessas. E logo após, o coração do Luffy começa a bater com o ritmo dos tambores da libertação. Será que esse era o gatilho final pro despertar Joy Boy? Pois o próprio não pode cumprir sua promessa com o Poseidon da época. E o Luffy pode ter herdado a sua vontade. Bom, Luffy herdar a vontade de Joy Boy, eu acho que é uma coisa que é até indiscutível. Assim como ele herdou a vontade do Roger, o Roger também herdou a vontade de Joy Boy. Tudo isso, obviamente, sem eles saberem. Como é que o Luffy voltou à vida ali, fez o coração voltar a bater? É um compilado de diversas coisas. Assim como aconteceu com o Enel, que o coração parou de bater lá em Escaipia. E a sua fruta deu uma descarga elétrica e ele voltou à vida. O Oda preparou um terreninho pro Luffy também. Quando o Kaido nocauteou o Luffy na primeira vez, vocês vão lembrar que o Luffy, mesmo desacordado, tava usando o Haki do Rei, quem chegava próximo dele. Então foi uma combinação do seu poderoso Haki do Rei, a sua vontade herdada, que fizeram o seu coração voltar a bater. E as Wans, elas têm vontade própria. Ou seja, elas têm uma mente própria. Não que elas possam interagir com o usuário. Pelo menos, até esse ponto, nunca vimos nada parecido. Mas a fruta fez o coração voltar a bater. Então foi uma combinação disso. Vontade, com a consciência da fruta, que fez os tambores da libertação tocarem o seu ritmo novamente. Tá bom? Luiz Felipe Cardoso, já pensou que Luffy pode ser a terra de Nico Deusói? Lá aconteceu algo semelhante a Punk Hazard, onde, lá sendo a Ilha do Riso, dá uma vontade de rir sem parar. E isso aconteceu com a tripulação do Roger, que tem humor diferente em cada um dos membros, e todos vieram a rir juntos. E o motivo de Roger querer tanto viver na época de Joy Boy era justamente por ser algo muito bom. Você pode rir alegremente e ser livre pra rir o quanto quiser. É uma pergunta muito interessante. Será que, Lauteu, quando você chega, você começa a rir descontroladamente e não consegue fazer mais nada? Só que, ao mesmo tempo, isso seria uma forma de liberdade? Você tá rindo porque quer ou porque a ilha está te forçando? Até os passarinhos concordam comigo. Entendeu? Eu não acho que a ilha vai causar esse efeito das pessoas rirem sem parar. Deve ter algo realmente muito engraçado. Talvez o próprio Nika sendo representado por poneglyphes ou a história verdadeira ser um conto engraçado. A ilha em si causar esse efeito, eu acho que vai muito contra o que a liberdade tenta trazer pras pessoas. Cada um é livre pra fazer o que quiser. Imagina você chegar numa ilha e você rir sem você querer. O que te lembra isso? As smiles que o Kaido deu pras pessoas. As pessoas estão rindo eternamente. Você pode usar o mesmo argumento aqui. Mas elas estão felizes? Imagina ali você perder um ente querido e continuar sorrindo eternamente. Então, eu acho que quebra um pouquinho o conceito da liberdade. Perfeito? A ilha deve conter algo muito engraçado que faz as pessoas rirem naturalmente. Certamente o Joy Boy do passado era um grande piadista. Assim como o Luffy também faz de forma inconsciente. Com todas as coisas que ele faz de forma engraçada. E isso vai fazer todos rirem. Independente da carranca. Pode ser esse pirata aí malvadão da tripulação do Roger. Ou pode ser nós. Até que ela quebra de quarta parede e a gente vai sorrir junto também. Isso sim é liberdade na minha humilde opinião. Jonathan Silva na última ilha tem um poleglife com toda a história do Joy Boy e suas aventuras. Por isso o Roger Hill e desejava ter vivido na época dele. Algo parecido com o filme Histórias Sem Fim. Bom, isso é fato que tem um poleglife lá que conecta tudo. É o chamado Rio Poleglife. Perfeito? Isso é o tesouro, a piece? Não é. É uma coisa completamente separada. E é o sonho da Nico Robin. Por que a Robin não conta um pouco da história dos poleglifes pra nós? Por que ela lê as pedras e fala muito pouco? Porque são... Imagina assim um livro em que as páginas estão completamente fora de ordem. E pra você conseguir colocar esse livro na ordem você precisaria do sumário. De cada página estaria numeradinho e você conseguiria arrumar. É isso que você vai encontrar na última ilha. O último poleglife que conecta todos no Rio Poleglife. Inclusive temos uma representação disso, né? Que as pedras estão todas emaranhadas. E a Robin tem que juntar tudo isso com o que está na última ilha pra conseguir entender a verdadeira história do mundo. Vai ter o último poleglife lá? Vai ter sim. É o tesouro, a piece? Não é o tesouro, a piece. Beleza? É uma coisa à parte e tá ligado diretamente ao sonho de Ericko Robin. John Wick, Kaku e Luchi podem voltar pra Water 7? No caso do Kaku ele parecia gostar da vida simples de carpinteiro. Olha, tem diversos personagens que poderiam ter uma espécie de redenção final. Falávamos muito de Kaido e Big Mom. Desfecho dessas duas feras. Eles morreram, não morreram. Temos uma cena ali da Pudim dizendo que se a Big Mom estivesse viva, se a sua mãe estivesse viva, o Barba Negra ia se dar mal. Mas foi confirmado mesmo que eles morreram? Se eles não morreram, qual desfecho deles? É a mesma coisa pro Luchi, pro Kaku. Principalmente pro Luchi, né? Que cresceu por trás desse instinto assassino. Desde jovem foi treinado pra ser assim. Esse personagem merece uma espécie de redenção no mundo de One Piece? Se posso tornar alguém bonzinho? O Oda, ele já mostrou alguns personagens que acabam mudando de vida. Aconteceu com o Bellamy, que era um pirata que vimos lá, o que fez com o Luffy e posteriormente também. E agora ele basicamente desenha bandeiras piratas. Ele faz Jolly Rogers. Temos o Johnny Yosaku, que eram os amigos do Zoro, caçador de piratas, que hoje viraram pescadores. Então você vê que o Oda, ele já fez isso com alguns personagens. E deixar o Kaku e o Luchi seguir a vida deles de uma maneira que eles não continuem sendo assassinos. Talvez seja uma forma dele dar um final melhor pra esses personagens. Eu sempre vi a Big Mom a exemplo no final da série. Ela sozinha abrindo um orfanato. Sendo como Madre Carmel, mas sim a parte ruim de vender as crianças. O Kaido, sei lá, seguindo seu rumo completamente sozinho e sumindo do horizonte. Tentando achar uma verdadeira forma de viver, sem querer tirar a sua vida. Então tem muito personagem que precisa de um final adequado, que eu não sei nem se o Oda vai colocar. Akainu. Temos raiva do Akainu por tudo que ele fez, mas não sabemos de fato a história do Akainu. O que que levou a ser desse jeito? O Orochi, que na minha opinião, é o vilão mais desprezível de toda a série de One Piece. Por tudo que ele fez. Só que se você pegar o Orochi lá no começo, ele foi perseguido também por conta dos crimes da família dele. Não justifica ele virar o que ele virou, não é verdade? Mas, mesmo assim, ele acabou também se tornando uma vítima desse ciclo de ódio. Então é uma coisa muito louca, né? E aí o Oda, o que que ele fez? Ele deu uma redenção pros Kurozumi com a Otama. Se você não sabe, a Otama, ela é da família Kurozumi. É confirmado no SBS, tem o túmulo dos pais dela. E ela é Kurozumi Otama, que vai trazer um pouco de redenção pra família. E vai acabar esquecendo um pouco desse ódio, esse ciclo que existia há muito tempo entre as famílias. Então, sim, o Kaku e o Lut, eles podem ter um final adequado pros personagens. Não necessariamente precisam morrer por conta de todos os crimes que cometeram. Agora vamos ver se o Oda vai ter tempo pra dar um final adequado pra todos esses personagens. Porque nem Kaido e Big Mom, a gente sabe o que aconteceu. Jogo Relíquia. Na época em que Punk Hazard estava acontecendo, tinha uma teoria em que algum momento os chapéus de palha iriam pro espaço. Com tudo que está acontecendo no mangá agora, você acha que ainda dá tempo do Oda fazer uma mini saga fora da Terra? Talvez mostrando a Lua em que o Enel está, ou você acha que já é meio tarde pra isso? Eu acho que eu lembro disso, eu até fiz, acho que um dos primeiros vídeos de One Piece que eu fiz foi sobre eles irem realmente para o espaço. Muita coisa mudou depois disso, né? Eu particularmente gostava bastante dessa teoria, achava até surpreendente. Olha, dá pra ter um mini arco ali no espaço? Dá, dá pra ter. Não sei se com os chapéus de palha indo pra lá, perfeito? Mas com o Enel, tem muita coisa pra explicar ali em relação ao Lua. Aquelas ruínas antigas dos povos do céu. Mas principalmente também os piratas do céu. Que tem uma Jolly Roger muito característica. E eu sempre tive essa teoria pessoal de que eles estão ligados ao Dr. Vegapunk. Porque se você for ver a Jolly Roger dos piratas espaciais, é parecido com a cabeçona do Vegapunk. E aí temos também o Tsumiki, que era o amigo do Dr. Vegapunk, da própria ilha que o Dr. nasceu, indo pra Lua com autômatos. Então tem muita coisa ainda pra mostrar ali da Lua e o Enel pode acabar fazendo o retorno. Por que não um mini arco, como foi com a Reverie? Pouquinhos capítulos, né? Só pra mostrar realmente o Enel partindo e dando algumas explicações, dá pra acontecer. Pros chapéus de palha, eu acho que isso, se for acontecer, sei lá, eles irem pro espaço, procurar lá, é pro final da série, né? Ou acaba tudo, o Luffy não tem mais ilha pra visitar, que ele fala, ah, vamos navegar pro espaço. E aí eles partem em direção a novos planetas atrás de novas aventuras. Caleb Junker, você acha que veremos novos conceitos de poderes e habilidades sendo introduzidos na obra? O Oda, ele tem uma gama de poderes que podem ser criados a partir de agora, sem necessariamente criar aquela questão de da onde ele tirou isso. Principalmente envolvendo o Haki e as tonalidades e combinações de cores nos níveis mais avançados. Podemos pegar aqui o Haki do Rei avançado? Porque afunilou agora, né galera? Quem tá ali no finalzinho, geralmente tem Haki do Rei. E o avançado, o Kaido já disse que é só as feras, um punhado que possui. O Oda, ele pode ir pra esse caminho. Porque o que vimos aqui do revestimento do Rei, que o Luffy utilizou contra o Kaido, não necessariamente é um nível avançado puro do Haki do Rei. Como é que seria isso? Somente o Shanks pode usar? Como é que o Shanks conseguiu alcançar esse nível de Haki? Então o Oda, ele pode usar as combinações de tonalidades. Como é que funcionaria você usar Haki do Rei com a visão futura? Dá pra fazer uma gama, um leque de novos poderes a partir dessas combinações. Pra Zakuma Zombi, estamos no despertar. Talvez o Oda passe pra alguma outra etapa a mais no despertar que envolva o demônio da fruta. Então tem assim umas cartas na manga que ele pode utilizar pra novos personagens. Eu só não sei se teremos tempo pra isso. Porque do tanto de informação que tá vindo agora no arco da cabeça do ovo... Cabeça do ovo... A série já parece que tá chegando no seu fim. Ó, o David 21. Se a Egghead for mesmo destruída por conta desse ataque que está chegando... Eu não acho que o robô do século perdido vai apenas ser destruído também, sem mais. Então, e se de alguma forma o Luffy Nika conseguir reativá-lo uma última vez... E ele lutar contra a frota da marinha enquanto os chapéus de palha fogem no final? Olha, David, acho que você fez aqui uma previsão do que pode vir a acontecer. O Vegapunk não sabe qual é a fonte de energia que alimentava aquele robô. Não conseguiu fazer e voltar a funcionar. Fez Mother Flame e todas as outras fontes de energia com uma coisa paralela. Tem essa energia que ele disse que está em todo lugar, em todo mundo... E até citou a coisa de ser parecido como um sol. E aí temos Nika, deu sol na ilha. Luffy já usou o Gear 5 e até agora não vimos nada. Mas e se ele estiver próximo do robô usando esse poder? Será que ele poderia alimentar isso? Claro, sem revelar o que é essa energia, esse robô. Eu acho que você fez uma previsão aqui muito certeira. De que esse robô vai ser reanimado pelo poder do Luffy. A energia por trás de todo o funcionamento está ligado certamente a Nika, deu sol. Previsão muito legal. Eu aposto com você nessa. Eu acho que vai acontecer isso daí. Luffy e o Biruta. Você acha que os outros deuses citados em Skypiea, o deus da chuva, floresta e terra ainda vão aparecer? Visto que não temos mais nenhuma indicação de sua existência. Olha, dado que o Oda lá na ilha dos homens peixes, que foi o primeiro lugar que citaram Joy Boy em toda a história. Colocou aquelas irmãzinhas sereias que tinham nomes curiosos. Inclusive uma se chamava Nika. Então tinha Nika, Yonka. Cada uma delas tinha um nome, né? Eu acho que o Oda pode acabar, inclusive, ter revelado ali o nome de todos os deuses. Nika e os outros irmãos que fazem parte dessa composição. Talvez os criadores desse mundo. Não dá pra descartar. Afinal, uma sereinha chamada Nika. E logo na sequência ele coloca Nika, deus do sol. E os homens peixes tem toda essa conexão. Os piratas do sol. O pacto com Joy Boy. Eu acho que o Oda deixou ali aquela migalha, sabe? Aquela conexão que vai acontecer no final da série quando vier a revelar tudo. Os outros deuses podem existir? Estão por aí? Podem existir. Temos os cavaleiros sagrados, que ainda não vimos quais são os poderes. O Gorosei, que também não sabemos exatamente qual é o poder deles. E se cada um dos deuses vai sair pro lado de ser Zoan. Porque a fruta do Aramaki mesmo é uma fruta cabulosa, né? Convenhamos. O cara vai andando, vai nascendo flor ali por trás. Poderia ser a fruta da floresta facilmente. Eu acho que os deuses vão ser, sim, introduzidos. O Oda não colocou aquilo por acaso. E o deus do sol vai encontrar os seus irmãos em algum momento. Se vai estar do seu lado ou não, é a grande questão. Luffy Kaisoku, quero saber o que eu acho que desde o início da série toca uma trilha sonora com tambores ao fundo quando o Luffy vai lutar. Ah, viralizou esses vídeos, né? Tudo errado isso aí, tá bom, galera? Galera faz isso aí só pra ganhar aquele clique, aquele like. Mas não, não tocou tambor em toda a luta do Luffy desde o começo. Inclusive eles usaram até o Overtake, que é uma música que eu uso bastante, que se chama Overtake. E essa música só foi utilizada quando o mangá estava próximo do capítulo 100. Sim, meus amigos. E você acha que o Oda compõe música de anime mesmo? O Oda nem olha pro anime. O cara dorme três horas por dia focado no mangá. Você acha que ele vai lá pegar uma flauta e vai pegar o tamborzinho e fala, ó, o cara se batuque aqui do Lodun no começo. Então não, galera. Isso aí foi mera coincidência. Eu garanto pra vocês. O Oda não tinha nem ideia de que tambor da Libertação Onika seria dessa forma. E estamos falando aqui de 23 anos atrás, vai de 20 anos atrás. Então nem tudo em One Piece se conecta perfeitamente. Às vezes coincidências acontecem. E Overtake só surgiu depois de muito tempo e você tem outras lutas que não começam necessariamente com ela. Na verdade, a primeira vez que se tenta replicar o som dos tambores da Libertação na série é em Skypiea. E isso acontece inclusive no mangá. Beleza? Isso aconteceu também com uma outra música que se chama Gold e Oden. Uma música também ali do começo dos anos 2000. Só que aí tivemos Gold e Roger e Oden. Olha só. O personagem que está navegando. Meu Deus, e o Tiro Oda pensou a frente no futuro quando fez essa música pro anime? Também não. Gold e Oden é uma música de um filme. Está especificamente feita pra dois personagens. Um que era um amante de ouro e o outro que tinha uma barraquinha de Oden. Então, percebam que nem tudo casa perfeitamente. E eu tenho toque quando vejo essas coisas da galera dizendo que, meu Deus, o Tiro Oda planejou essa música desde o começo. Não. A única música que o Oda compôs pra One Piece foi Binks no Saque. A letra, não a melodia. Perfeito? Então, não. Caiu no beite. Vamos lá. O RRT quer saber se o despertar das frutas é o ápice de tudo. É o máximo. Ou tem mais algum limite de evolução. Pode ter algum outro limite, um segundo estágio pro despertar. Não é verdade? Porque agora que acabou sendo revelado do Luffy, principalmente, eu me preocupo como é que o Oda vai trabalhar isso. Eu não acho que Nika, o que vemos ali, é a sua última forma. Apesar que, assim, o Luffy não mostrou tudo. Perfeito. Mas o Oda, ele tem uma tendência pra batalhas de estar sempre mudando e colocando novos Gears e novas transformações. Talvez o Gears 5 tenha outras formas aparecendo, como o Cabelinho de Fogo, o Deus Sol mesmo. Ou um Gears 6, ou o Gears Zero, ou a Marcha Ré. Tem várias possibilidades. O despertar pode ter uma outra camada além disso? Por que não? Oda meteu aí, sei lá, uma fruta lendária de um Deus e... Vinha do nada e... Explodiu a cabeça. Então ele, geralmente, coloca esses plot twists. Tem essa coisa do demônio da fruta que pode ser explorado, como eu disse nas perguntas anteriores. Por que não trazer à toa um pouquinho disso? Realmente do demônio da fruta e o que ele é e como ele pode influenciar diretamente. Ou o Luffy tendo uma conexão a mais com sua fruta? Que as Wands têm consciência. E aí o Vegapunk deixou aquele mistério que as Loguias é difícil de replicar. Mas por que é difícil de replicar? E como ele consegue fazer Paramécia com aquele sangue verde? As Akumazumi ainda tem muito mistério por trás disso. E eu acho que o despertar aí fica entreaberto. Não precisa ser necessariamente o ápice da fruta em si. Perfeito? Pode acontecer umas coisinhas a mais aí. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido sobre a arte da sedução. Vai sair desse vídeo aqui já conquistando o mundo inteiro. Vai até conseguir fazer sua própria lista. Seu top 10 de casais de anime. Então você aprendeu agora qual o segredo do Luffy. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Não esquece de votar no Mangão no Premium Best. Até a próxima. Olhou por assistir. Fui. Legenda Adriana Zanotto